Música Então fala aí pessoal, bem vindos a mais um vídeo dado by Daylight mano E hoje pra gente jogar de Blight novamente aqui no canal Um Blight extremamente tryhard velho Dois dos melhores addons dele aí nessa partida E mano, eu não tô entendendo, mas eu acho que o MMR do meu Blight tá extremamente elevado velho Porque eu peguei, tô pegando partidas extremamente suadas aqui velho Vou falar pra vocês que tá umas partidinhas nível campeonato aí mano Cês tão vendo aí que eu já botei umas luzinhas aqui Que tá mudando o efeito de iluminação aqui dentro do cenário Vou botar as perquezinhas que ainda não chegaram do correio ainda Eu espero que chegue esta semana Na verdade esta semana não, semana que vem Porque esse vídeo de Blight vai tá saindo na sexta Tô gravando na quinta aqui pra vocês Já pra deixar conteúdo pronto pra vocês, beleza? Bom, espero que vocês curtam o vídeo de hoje Fiz um Blight extremamente tryhard com a melhor build possível Quer dizer, melhor build possível não Existe poréns aí, builds de campeonato e build específica pra Pub Match, mano Basicamente pra Pub Match eu acho que essa talvez seja a melhor build, né? Porque campeonato não pode 4DS, não pode 4TH, aquela coisa toda, né? Bom, espero que vocês curtam o vídeozinho Nesse caso deixe o seu like, se for seu comentário Que ajuda demais, um comentário muito importante no engajamento Caso vocês queiram tirar dúvidas no Instagram E segue também pra colar lá e trocar uma ideia mais pessoal, beleza? Bom, vamos falar da buildezinha aqui Sem mais oração e bora lá Tô levando aqui Enganei Você Sim, mano, Enganei Você é muito bom pro Blight, cara Principalmente na Sheck Principalmente naquele loopingzinho chato ali, velho De Macmillan Mano, Enganei Você é um perkzinho universal, eu diria Basicamente pra todos os skills Tirando a Nurse, né? Tirando a Spirit também não precisa Alguns skills em específico Mas a maioria deles, o Enganei Você cai muito bem Cada vez que eu pulo uma janela Eu tranco ela por 15... Opa, melhor dizendo 16 segundos E pulo ela 15% mais rápido, certo? Tô levando aqui Pop Goes do Weasel Nosso querido bom velho combo, né? Cada vez que eu hook sobre a event Tem 45 segundos Aquela coisa que vocês já sabem Gerador regrede 25% instantaneamente O Rin Cada vez que eu chego no pessoal ali Espanto eles do gen O Rin já começa a comer o gerador ali 200% mais rápido A regressão Assim que eles não estiverem encostando o gen Esse gen começa a regredir automaticamente 200% mais rápido E o nosso querido Intervenção corrompida Pra não tomar aqueles dois geradores Ou três até no começo da partida, beleza? Bom, e os nossos complementinhos de addons Vamos lá pro Kif Porque eu usei o meu último anel, mano No bom sentido, é claro Vamos lá O combinho Na verdade não é bem um combo, né? Mas talvez aqui os dois addons mais fortes do Blight aqui O composto 33 Todos sobreventos em um raio 16 metros De uma pancada Sofrem 3% de lentidão por 3 segundos E além disso Pancadas contra barricadas Paredes quebráveis Destruirão atordoando o flagelo por um segundo e meio Então eu não preciso simplesmente bater em alguma coisa E rushar a palette e clicar Eu só simplesmente dou um dash em cima dessa palette Dessa parede E ela quebra instantaneamente E ali tem a outra passivazinha ali Que dá 3% de lentidão sobrevento Caso eu acerte o dash nele e hit, né? E obviamente esse daqui Que dizem que é extremamente OP Esse anel aqui do Blight, certo? Anel do Alquimista Acertar um sobrevento com arremetida letal Recarrega instantaneamente Todas as fichas da arremetida Ou seja Eu posso estar na minha última arremetida ali, certo? Acertei o hit no cara Correndo em cima dele Simplesmente o anel vai Voltar todas as fichas Eu posso dar mais um rush em cima desse cara Certo? Então é um addon realmente Bem forte pro Blight Beleza? Bom Espero que vocês curtam a partidinha Não esquece de deixar o like Subiu o comentário Que ajuda demais aí no canal Pessoal Espero que vocês estejam curtindo aí A montagem do cenário Que ainda vou botar mais umas coisinhas aqui Um grande abraço a todos vocês Tô de um abraço sempre Valô, falou E eu? Fui Sextou, galera Vamos lá Bora, velho Caiu o Saloon Ok, não é um mapa ruim Já vamos começar quebrando Nessa coisa aqui Já Assim, ó Pau Toma Vamos ver pra onde é que nasceu esse pessoal Vou dar uma olhada na caixa d'água Parece que eu tô ouvindo barulho aqui É, eu tô ouvindo Mas é da caixa d'água Nossa, por um segundo Achei que esse cara sentado Era um Surve Então vamos quebrar esse aqui Tem gente aqui em cima já Eles caíram Não Ah, aqui eu não tenho como tu Fazer essa curva não, mano Ok Só bora Tá, ok O Blight, ele não bate nas coisas mais Passou o tempo que ele batia Ok Dead Hight Salvador de bundas Bora, mano Ó Agora tu sabe que eu tenho Coisa, velho Será que eles terminam lá em cima? Provável Não dá nem pra mim ali olhar, velho Não dá, não dá O gerador vai muito rápido, cara Filha da puta, cara Fui logo no cara que tinha Essa merda, velho Até que pariu, mano Tinha duas pessoas ali Eu fui logo no cara que tinha A BL, velho Da vorher Tinha duas pessoas que ligaram Tá com Spencer merda dumpa Costa Euraparela Você vai sair Ouark Esperar Portanto A Caraca Mas eu acho que eu vou tomar mais aquele gerador lá. Ah não, já foi aquele gen. Ok. É, eles estão lá. Legal que eu não bato nas coisas, cara. Ai, mano. Ok. Ah! Eu iria nesse cara, mas a mina vai fazer urgência pra ele. Falei? Legal, jogou bem. Ai, duas vezes não, né? Não posso dar o dash precipitado. Ok. Ai, esse teu DH tá te salvando demais, mano. Caramba. Esse teu DH tá tipo, absurdo, cara. Eu nunca vi um DH tão bom. Ok, do lado do meu ring. Ok, do lado do meu ring. Ok. 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 Ah. Ah. Ok. Eu tenho muito privado da stop nessa partida aqui, cara. Só vai, eu quero te dar o hit, mano. Isso. Eu não quero campar esse cara aqui. Troca a gancho. Aí vocês fuderam o rolê, né, mano? Isso. Alguém tem lanterna? Acho que não, né? Ok. Esse cara morre. Eu preciso tirar ele da partida. E ele não tem DH. Mas ele tem BL. Ok. Ok. Esse cara sai da partida. Pra me dar um fôlego. Vou queimar um gancho aqui debaixo. Pra não queimar um daqui de cima. Eles estão se resetando. Ah! 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 Se eu batesse ali, eu tinha a oportunidade de dar um hit nela. Se eu batesse ali, eu vou te dar um golpe de golpe. O que é isso? Ainda, meu Ruin tá ativo ainda, velho. Achei que o meu Ruin já tinha ido pro saco. Nossa, nem vi isso, cara. Terminaram mais um. Nice. Caralho, tô jogando muito essa daqui, velho. Puta que pariu. Teve que tomar pau nas duas primeiras do dia pra poder jogar bem a outra. Primeira desse cara. Isso porque meu Ruin durou, né? Não faria muito sentido essa mina salvar esse cara no base. Eu poderia campar ele aqui estilo... Campeonato, tá ligado? Só que eu não gosto de fazer isso, mas eu tenho um... Trigemzinho. Ele deu... Ah, não. Ela salvou mesmo. Ok. Eu também não posso deixar esse Jake brincar muito. Porque ele vai querer voltar pro gerador dele, tá ligado? Então eu não posso deixar... Isso acontecer. Se bem que esse gerador dele já resetou pra caralho, né? Ok. Cadê ele, velho? Cadê esse cara, cara? Meu Deus. Ah, mentiu, velho. O cara correu pra cá. Aí ele sumiu. Aí eu tipo, fui fazer o bait, tá ligado? E o cara sumiu. Meu Deus, velho. Nem diga um pouco que ele não paleia o caixa. Ok, ela não... Manteve o... A corrida. Nice. Ok. Essa é a primeira... não, a segunda dela, né? Ela foi ali na hora que... Alguém tinha que trocar gancho. Não tem barbeque, mas vejo rastros Será que ele está no armário? Não, ele se curou Deve ter um boom por algum lugar aqui Ah não, ele está de kit Ok Será que eu dou a hatch para esse cara? Normalmente eu deixo a hatch Eu estou gravando, né? Pelo amor de Deus Estou gravando, cara Fechou, mano, vai Fechou, mano, vai Só vai lá é nóis GG, eu vou deixar os dois saírem vivos Vocês sabem que é 4K, né? Essa partida aqui Gigão, por que você vai fazer isso, mano? Quero preservar Não topar o MMR Porque senão vocês sabem como é, né? As partidas vão ficar insuportáveis Que na verdade eu acho que o meu MMR já está até que bem elevadinho Tá ligado, né? Cara, que partidaça, velho Que partidaça, na moral E o Jake pega a hatch, será? Deixa o Jake pegar a hatch, né? Ok, Jakezão GG Partidaça, partidaça Nessa sexta-feira aí, mano Ainda estou coisando as... Ajeitando as coisas aqui Eu botei agora essa fita de LED Que eu devo ter falado no começo do vídeo, mano Saí meio exausto nessa partida aqui Caralho, velho Ó, o pessoal tudo prata, mano Mas joga que nem iridescente Desce, desce Ai, mano É, o pessoal estava nos meta... 4DH? Não, tinha um BL O pessoal jogava muito bem, mano Jogava muito bem Dois fatores que me ajudaram bastante Nessa partida aqui Eu ter tirado um cara Até que rápido Talvez esse AB aqui Ele não era dos tão bons assim E o Saloon O Saloon é um mapa bom pra Blight, eu diria Ele é um mapa que tu consegue patrulhar bem Rápido as coisas O calcário já está em cima enchendo o saco Isso aí, mano Bom, então é isso, pessoal Opa, vou ficar famosa Grande abraço, Marceira Não sei se eu falei certo o Nick Mas se estiver assistindo o vídeo aí Dá um... Dá um... Comentos aí E o pessoal dá um likezinho No comentário dela Valeu, bom jogo pra você É, eu tive jogos meio estressantes Antes dessa partida aqui Na verdade Todas as partidas de Blight aí Pra mim tem sido Quase que de campeonato, mano Tem sido bem chatas as partidas Mais no mais Um grande abraço, pessoal Espero que vocês tenham curtido a partidinha aqui de Blight Não esquece de deixar o like pro seu comentário Que ajuda demais Valeu, falou e eu Fui! Tamo junto! Tchau 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 Tchau